Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Barba, lúcia, merenda, crahão, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombô Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Giz, metiolate, bandeja, escabão, tênis, cadarço, alufada, colchão Quebra a cabeça, boneca, penteca, botão, pega, pega, papel, papelão Criança não trabalha, criança dá trabalho Criança não trabalha Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Bola, pelúcia, merenda, crahão, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombô Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha, criança dá trabalho Criança não trabalha 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 Lápis Banho de rio Banho de mar Pula a cela Bombom Quebra a cadeira Cabeça, boneca, penteca Não trabalha Criança não trabalha